E vamos iniciando mais um vídeo aqui na Beira Rio, dando aquele rolé, quinta-feira à noite, dando esse rolézinho aqui. Tem uma passadinha aqui onde vai ser, onde vai ser o nosso belíssimo evento. Vai ser show de bola. Olha as máquinas, olha as máquinas. Vou pegar a minha máquina aí também. O estande do Akla. Aqui vai ser construído, galera, dois prédios de altíssimo luxo. Olha só. Aqui vai ser construído. E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Estou passando aqui no centro de Tobiara 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 Estou para trás Estou passando aqui no centro de Tobiara Estou passando aqui no centro de Tobiara Aqui está o reis. 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 vou passar ali no circo agora galera que já filmei o parque aqui mais cedo agora vou passar lá no circo o circo logo ali ó o circo fica naquela direção aqui ó vou lá ae galera agora eu vou aqui no circo saí do parque agora vou no outro circo vou ver como é que está no circo aqui é o estado de um lado que está fazendo o estado de um lado que está no circo lá do que está no circo olha o circo olha o circo olha o circo ó 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 Ali está os pisos e a pisca do circo Não, não, não Música Vamos conferir Galera, minha galera Saí lá do parque Filmei o parque pra vocês Você viu que coisa mais linda Agora eu cheguei aqui no circo Eu já vi esses dias Anunciando esse circo Eu na verdade Eu nunca entrei dentro de um circo Essa é a verdade Vai ser a primeira vez É amanhã que eu vou entrar no circo Já pedi informação ali Pra o segurança Então eu vou só filmar Pra vocês aqui de fora galera Aí amanhã eu vou entrar Nesse circo Eita, mas eu vou dar risada Imagina, eu já dou risada Eu já dou risada Sem ter paiaço Na minha frente, eu já sou um paiaço Imagine eu lá assistindo A apresentação Do paiaço Imagina eu lá dentro Dando risada Gente do céu Vai ser show de bola Me acompanha galera Me acompanha Vai eu aqui por dentro dos madros Dentro dos cafinhos Vai ser show de bola demais Aí ó Ó Olha que maravilha Olha que maravilha E amanhã eu vou estar Pela primeira vez Vai ser a primeira vez Que eu vou estar dentro de um circo Boa noite Boa noite Vai ser a primeira vez Que eu vou entrar dentro de um circo Amanhã Vai ser show de bola Se eu já dou risada galera Sem eu estar dentro de um circo Imagina amanhã Quando eu der de cara Com um monte de paiaço Fazendo As suas apresentações Olha só A minha cara Parece que eu vejo de olhos Ó O menino lindo Não parece comigo mesmo É sério mesmo aí Ó Ó O crônio Dando risada Ó Cara Imagina Aguarde Vem novidade amanhã Galera Vem novidade amanhã Vem novidade Ó Tava olhando aquele bichinho ali Aparece comigo demais Ó Meu crônio Olha aí galera Olha Tá vendo aí Ó Olha aí Ó Ó Olha aí Meu crônio Ó Alô Adolfo Um abraço pra você Minha amiga Adolfo Agora amanhã Eu vou dar muita risada Isso aqui ó É o paiaço Eu já sou um paiaço Hehehehe Tô uma risada o tempo todo aí Galera Ó Ouça bem Ó Lá dentro Tá rolando já A apresentação Galera Já tá rolando A apresentação Já Ó Ó Ó Olha aí Aqui dentro Que rola A diversão É aqui dentro Aqui Vai rolar A apresentação Dos paiaços E vai tirar Muita Cargalhada Ai meu Deus Tem uma Então galera É assim Aqui dentro Vai ser a revoada Dos paiaços E eu só Me aguarde Me aguarde Viu galera Quando vocês assistirem Esse vídeo Quando vocês assistirem Esse vídeo Deixa seus comentários Deixa seu like Fala aí o que é Que vocês querem Que eu faça Tendo o circo Amanhã Que a giripoca Vai piar A Entendeu A giripoca vai piar Amanhã Ao invés desse Palhaço aqui Fazer palhaçada Quem vai fazer Palhaçada Sou eu A Lelielva Você Tem Um Paita De um Palhaço E é isso aí Galera Pra quem não me conhece Eu sou o Lindová O Bintenco Costa Mais conhecido Como o Lindo Gosta Deixa seu like Tudo parece comigo Falou que é palhaço Tudo parece comigo A minha cara Esse palhaço Olha o nariz Olha E é isso aí Galera Brincadeiras E é isso aí É a verdade Amanhã Vou ficar aqui dentro Nesse Não pode entrar Agora Já está Aqui Não pode entrar Não pode entrar Então Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer palhaço Entendeu? Viu Viu Ele sai Galera Dentro de já Deixa seu like Deixa seu like Deixa seu like Daru Não pode entrar Não pode entrar E não pode entrar Amém Agora Beleza? Vamos junto Tamo junto Galera Abraços, beijos no coração de todos Deus, ó Deus é maravilhoso dentro do mundo Tá bom? Agradecer a Deus Todos Abraços, ó Música